A quarta amostra, Casa B e Guatemi, também trouxe a Mansão Look aqui para o evento. Aqui ao meu lado, a Elisa Duarte, que também está representando a Mansão Look. Elisa, o que a empresa trouxe para mostrar aos noivos e as noivas? A mansão veio com espaço, espaço para festas, casamentos, eventos corporativos, 15 anos. Ela fica no centro de Palhoça, é uma casa dos anos 50, que foi restaurada, com uma piscina semiolímpica, 4.600 metros quadrados, muita natureza. É um espaço novo para casamentos, festas aqui em Florianópolis agora. Essa é a Mansão Look, aqui direto da quarta amostra, Casa B e Guatemi.